Tô aqui, pode pular. Você avisou que eu vim? Claro, claro, ela tá ansiosa. Cuidado, vai, pelo amor de Deus. Olha, me esquece. Você tem que pregir aquela enfermeira. É só você fazer o que eu mandar. E vamos com cuidado, tá? Obrigado, Mercedes. Eu posso explicar? Não, não. É melhor falar a verdade pro Jonas Carlos. Jonas, esse aqui é o Carlos. Ele é novo aqui, eu... É o enfermeiro que tá começando hoje. Tudo bem, Jonas? Tudo bem. Mercedes, você sabe que não pode ficar aqui fora. São ordens do Dr. Guedes. Eu sei, mas é que me deu uma vontade louca de fumar. E você sabe que lá dentro é proibido. A gente só deu uma fugidinha. Na ronda eu não posso, mas eu vou aceitar um pra depois, hein? Não, pega mais, pega mais. Obrigado, Mercedes. Faz o seguinte, fuma rapidinho e volta logo, tá bom? Tá bem. Boa noite. Boa noite. Sabe bem que você trouxe esse cigarro, porque eu nunca fumei. Tá bem, não. Esse é o mal que faz, o precaução, porque eu sei que você ganha essas pulmões. Vamos, vamos. Vamos com calma, né? Vamos. Boa noite, Dr. Guedes. Esse é o dono da clínica que eu te falei, que eu mando adorpar, Paulinha. Que canalha que vai estar na cadeia. Devia, mas tenha calma. Ela não está mais tomando remédio. Depois a gente vê o que faz com esse cara. Eu quero ver a Paula agora. Tá, tá bem. Olha, aqui o quarto. Guarda o número e a localização para qualquer eventualidade, tá? Tá. Vamos, vamos entrar. Não acredito. 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 Meu amor. Meu amor. É você. É você que tá aqui. Sou eu. É você, é você. Que saudade. Possível. Não acredito. Que saudade. Eu tô aqui. Tô do teu lado, você é minha. Eu não vou sair mais do seu lado nunca mais. Eu vou te tirar daqui agora. Gente, gente. Eu acho. Olha, eu vou ficar aqui fora, vigila. Eu tô fazendo alguma coisa. Vocês tomem cuidado. Eu não tenho muito tempo, tá? Amor. Como é que eu fui deixar isso acontecer? Não fala nada. Eu não sabia. Eu não podia saber. Eu não tinha como. Não fala nada. Agora não. Deixa eu só olhar você. Deixa eu só te sentir. Deixa eu matar a saudade um pouquinho. Eu não tinha como. 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 Legenda Adriana Zanotto